Música 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 O que é isso? só não comemos aqui e fala, fala, fala mashala, eu confio em nós eles falam. Mashalah, mashalah mashala. Por que a gente quer esse abelhado? E acho que eu tenho que perder um abelhado antes de fazer o masalha porque eu sou e temos que fazer a nossa vida eles estão eles estão e tudo que estão eu entendo porque eu tenho que dar isso Masha'Allah, Masha'Allah